Nós temos uma reportagem atualizada sobre aquele soldado da Polícia Militar que tirou a vida de um caminhoneiro depois de uma briga de trânsito. Soldado da PM envolvido nisso, hein? Põe no ar! Roberto Carlos Batista, 40 anos, pai de dois filhos. Morreu logo após se envolver em uma briga de trânsito com um policial militar. A briga que terminou em morte aconteceu na zona leste de São Paulo. Tudo teria começado enquanto Roberto manobrava o caminhão da empresa. Um policial militar que estava de folga passava de carro pelo local e orientou o motorista a liberar a via. Nesse momento, eles começaram a discutir. Segundo testemunhas, o PM foi até o carro e pegou uma arma. Na sequência, atirou no peito de Roberto. Ele foi encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu. O dono da empresa onde a vítima trabalhava estava tentando entender como tudo aconteceu. Ele estava manobrando, fechou um veículo e aí houve uma discussão entre os dois. E logo na sequência, o rapaz já sacou da arma e fez o disparo. No boletim de ocorrência, o PM tentou explicar a reação como legítima defesa. E falou que há 10 anos foi abordado por alguns suspeitos em uma motocicleta e foi baleado. O policial identificado como Edmilson foi preso e passará por audiência de custódia. A gente fica assim indignado porque quem era para nos defender? Até agora eu não consigo entender. Abalado, o irmão da vítima não acreditou na tese de legítima defesa. Atirar do peito para cima já é para matar, entendeu? Que são os órgãos vitais, aí matar a pessoa. Aí eu vou falar o quê? É difícil. A gente quer acreditar no poder para o público, mas é difícil, né? Mesmo passando por esse momento de sofrimento, a família do Roberto encontrou uma forma de fazer o bem. Eu autorizei os órgãos, entendeu? Só que só deu para doar as cornes. Já que meu irmão não vai voltar mais, se dá uma visão para outra pessoa aí que está precisando, né? Parabéns pela atitude e nós vamos ficar em cima para saber o que é que vai acontecer com o PM, o soldado da Polícia Militar. Não dá para ficar impune, é ou não é?